Beleza, pessoal. Então, vamos começar oficialmente o nosso assunto sobre mineração no Brasil. Então, a descoberta e a exploração do ouro e do diamante aqui no Brasil. Como eu já estou falando para vocês, pessoal, eu sempre gosto de dividir a história do Brasil em quatro grandes ciclos econômicos. Por quê? Quando você entende esses ciclos econômicos, você entende as relações de poder que existiam na época. Quem mandava, quem era o poderoso, quem era que tinha dinheiro, quem era que tinha poder de mando e tal. Então, quando você consegue compreender qual o produto que estava em alta e o motivo... E, claro, principalmente, como eu falei para vocês, o importante não é só você saber o que aconteceu, mas como aconteceu e as consequências daquilo. Nós sempre falamos isso para vocês desde o sexto ano. Então, esse assunto aqui é legal, é interessante, por isso. Porque nós vamos conseguir compreender e entender aqui e perceber como foi que esse terceiro grande ciclo aconteceu. Então, eu dividi aqui o assunto, pessoal. Eu fiz uma divisão aqui bem singela. De algumas partes, a gente vai ver aqui o início da mineração no Brasil. Nós vamos ver as mudanças sociais e econômicas, no caso, o que mudou no Brasil. É por isso que eu gosto de dividir a história do Brasil nesses ciclos econômicos. Aí fica mais fácil você entender. Porque para todo ciclo econômico, se você for fazer uma comparação, pessoal, por exemplo, da época do Pau Brasil, que foi o primeiro grande ciclo econômico, o Pau Brasil. O segundo grande ciclo econômico foi a cana-de-açúcar, os engenhos, a cana-de-açúcar. Se você fizer uma comparação de um com o outro, você vai ver que as relações econômicas mudaram, a sociedade mudou, as leis mudaram. Entende? Então, quando você tem que compreender o ciclo econômico que a gente está, fica mais fácil você entender o que mudou no Brasil. Certo, meus amores? Bom, só lembrando, podem ligar o seu áudio para perguntar a hora que você quiser, tá, pessoal? Não fiquem com dúvida, não. Fiquem levantados para ligar o áudio na hora que você quiser, para perguntar, comentar, tirar dúvidas. Bom, meus amores, vamos lá. Então, terceiro ponto, nós vamos avaliar a atuação da coroa portuguesa na região mineira. Então, a gente vai ver o que Portugal fez lá na região de Minas Gerais. Inclusive, gente, já fica aí, hashtag fica a dica, tá? O nome desse estado é Minas Gerais. Por quê? Lá era onde estavam as maiores minas, as minas principais, tá? Então, foi uma região que foi considerada como Minas Gerais, ou seja, a região das minas, certo? Só uma curiosidade histórica para vocês. A gente vai ver também revoltas ocorridas, tá? Pela exploração aurífera. Gente, aurífera, algo aurífero tem a ver com ouro, tá? Tem a ver com áureo, belo, dourado, ouro, certo? A gente vai ver aqui algumas revoltas, inclusive algumas vocês já comentaram, foi a revolta do Filipe dos Santos, a Inconfidência Mineira, tá? Bom, nós veremos também, obviamente, o declínio da exploração do ouro e as consequências da descoberta do ouro, né? Então, no caso, quando fala declínio, pessoal, obviamente, hoje em dia, como eu falei para vocês, nós já estamos aí, entre aspas, tá? Entre aspas, no quinto grande ciclo econômico, que é o ciclo industrial, tá? Mas depois desse, lembrando que esse aqui foi o terceiro, depois desse, nós vamos entrar nos quatro grandes ciclos, que é o ciclo do café, tá? Então, a gente vai ver aqui, em outras palavras, resumidamente, começo, meio e fim, tá? E aí, meus amores, é que fica a pergunta, aquilo que eu falei para vocês na aula passada, se o açúcar era tão caro, conhecido popularmente, inclusive tem até aqui no slide, olha que maravilha, me lembrei de colocar, às vezes tem slide meu, que eu esqueci de colocar, ele era tão importante, que ele era conhecido como o ouro branco, tá lembrado disso, né? Porque cargas d'água, eles deixaram açúcar, se dava tanto dinheiro, gente, eu vou dar um exemplo para vocês, vamos imaginar que eu e a clarinha, tá? É um exemplo, tá? Vamos imaginar que eu toco violão, não sabe muito bem, aí vamos imaginar que a clarinha diz assim, professor, me ensina a tocar violão? Aí eu digo, ensino, claro, ela diz assim, professor, vamos fazer assim, o senhor me ensina a tocar violão, e eu divulgo o senhor nas minhas redes sociais, eu digo, massa, top, tô me acompanhando, né, gente, até aqui no meu exemplo, a clarinha, a gente fez um acordo, eu ensinava violão para a clarinha, e a clarinha me divulgava nas redes sociais, para mim, no caso, tem mais alunos e tal, o que que acontece? Depois de uma pequena treta, clarinha vai lá e me trai, ao invés de ela me divulgar, ela começa a se divulgar, começa a dar aula de violão também, só que com indiferença, ela começa a dar aula de violão com preço mais barato do que o meu, gente, o que que vai acontecer com os meus alunos? Me digam aí vocês, vou aprender com ela, vou aprender com ela, gente, esse exemplo que eu acabei de dar, é um exemplo assim, meio bobo, mas dá para você entender o que aconteceu nessa época, então lembrar da treta que a Holanda teve, com Portugal, porque o rei da Espanha dominou os dois e a Holanda não tem amizade com Portugal ou com a Espanha, então lembrado, foi o último assunto da semana passada, que inclusive a gente terminou o assunto sobre o Brasil holandês, que foi quando justamente a Holanda invadiu o Brasil, lembraram, refaz com a memória? Gente, em 1654, vocês estão lembrados que Portugal rolou aquela chamada insurreição pernambucana e os brasileiros juntamente com os portugueses conseguindo expulsar os holandeses do Brasil? Cara, os holandeses foram expulsos, beleza, top, aconteceu isso, mas qual foi o problema? Gente, nessa época que os holandeses ficaram aqui no Brasil, eles aprenderam a cultivar cana-de-açúcar e outra, eles pegaram várias mudas de cana daqui, lembra que eu falei para vocês que a cana deu muito certo aqui no Brasil por causa do clima do Brasil, o clima, o solo de maçapê e tudo mais? Gente, em outras palavras, os holandeses foram para as Antilhas, está vendo aqui o nome? Antilhas, para quem não sabe, gente, as Antilhas são algumas pequenas ilhas que tem ali na América Central, bem pertinho do Brasil, certo? Está bem muito bem, a gente tem a divisão clássica, América do Norte, América Central, América do Sul, tá? Então, as Antilhas, pessoal, ficam ali naquela região da América Central. Cara, olha a trairagem da Holanda. A Holanda foi expulsa? Foi, ela disse, beleza, me expulsou, massa. Agora você vai ver o que eu vou fazer. Gente, eles levaram as mudinhas de cana-de-açúcar, eles já tinham aprendido como cultivar a cana-de-açúcar, aí eles foram para as Antilhas, que é próximo do Brasil, tem praticamente o mesmo clima, começaram a vender, a produzir cana-de-açúcar e a vender a cana-de-açúcar, não é vender o açúcar. Agora, detalhe, pessoal, vender mais barato e outra, vamos refrescar a memória, quem era que transportava e distribuía o açúcar brasileiro? Era a Holanda. Ou seja, agora o Brasil se lascou, por quê? Não tinha mais quem distribuísse, o açúcar do Brasil começou a ficar preso aqui no Brasil, os holandeses começaram a vender o açúcar mais barato, a distribuir mais rápido e ganhar, obviamente, todo o lucro em cima do açúcar. Pessoal, vocês entenderam agora por que o açúcar no Brasil entrou em crise? Vocês entenderam agora o porquê do Brasil ter mudado o ciclo econômico? Ou seja, ter deixado para trás o açúcar e ter focado agora no ouro? Vamos lá, pessoal, agora eu quero saber de vocês, eu quero que todo mundo fale agora, porque eu não quero adiantar a lente disso aqui, se você não conseguiu entender isso aqui. Ficou claro, pessoal, isso aqui para vocês? Tudo certinho, todo mundo entendeu bem. Quem não quiser ligar o áudio, escreva no chat, mas eu tenho que saber que todo mundo entendeu isso aqui. a Holanda, quando foi expulsa do Brasil, ela foi expulsa, mas ela foi para as Antilhas e lá ela começou a produzir cana de açúcar e passou a distribuir mais rápido e vender o açúcar mais barato. Automaticamente, o açúcar brasileiro começou a se lascar todinho a produção de açúcar, porque ninguém comprava mais açúcar do Brasil porque era mais caro e era mais difícil de ser transportado. então, praticamente, foi graças à Holanda que o açúcar no Brasil acabou. Não que acabou, mas diminuiu. Ele perdeu o poder que tinha. Certo? Deu para entender, gente? Vamos lá, todo mundo agora, eu quero que todo mundo fale aqui, os que não falaram ainda. Bom, gente, então já que todo mundo entendeu, essa era a minha preocupação e todo mundo já entendeu, então agora vamos analisar, vamos avaliar, gente, aqui, vamos avaliar essa charge. olha só, olha essa charge daqui, olha o deboche, né? Está aqui meio que um brasileiro, né, gritando, vou plantar batatas, né? E aqui o português, olha a cara de deboche, olha a cara de deboche do cara, do holandês. Não, vamos plantar açúcar nas antilhas. E o outro holandês aqui embaixo dizendo, e vocês vão se arrepender de nos terem expulsado. Cara, maravilhoso, essa charge aqui, gente, ela resume muito bem o que eu acabei de falar, né? Os brasileiros acabaram se lascando todinho, né? Acabaram se prejudicando todinho, porque a partir de agora, meu irmão, os holandeses foram lá, plantaram açúcar, venderam açúcar mais barato, e isso acabou com a economia do açúcar aqui no Brasil. Certo, gente? Deu para todo mundo entender bem, né? Bom, se todos entenderam, top das galáxias, maravilhoso dos céus, então vamos agora avançar um pouquinho mais, vamos avançar agora um pouquinho mais. Bom, gente, então a questão foi a seguinte, né? A pergunta máxima que fica é, beleza, não dá mais para vender açúcar, né? Não dá mais para vender açúcar, né? É, é, a nossa economia acabou, e agora? E agora? Né? Voltando para aquele exemplo que eu falei da Clarinha, né? Eu e a Clarinha, beleza, a Clarinha foi lá, colocou uma escolinha de música, roubou meus alunos tudinho, né? E eu fiquei ferrado. Certo, e agora eu vou fazer o quê? Vou ficar só aqui esperando morrer de fome? Não, eu tenho que arrumar outra maneira, preste atenção, viu gente, isso aqui é muito importante, vou ter que procurar outra maneira de ganhar dinheiro. E aí, é que o Brasil, tá? Os portugueses, Portugal, começou a incentivar, olha só, incentiva as chamadas bandeiras. E o que era bandeiras? Gente, resumidamente, bandeiras, era um grupo de homens, vocês podem ver aqui, um grupo de homens, tá? Geralmente, eles levavam uma bandeira, você pode ver nesse homem que está aqui, geralmente, eles levavam uma bandeira com a bandeira de Portugal, para poder dominar outra região, tá? Então, era um grupo de homens, certo? Chamados de, quem adivinha? Quem fazia parte das bandeiras era chamado de quê? Bandeirantes. Perfeito. Quem fazia parte das bandeiras, obviamente, né? Obviamente, era chamado de bandeirantes, tá? Não tem dificuldade nenhuma com relação a isso aqui, né, gente? Quem participava das bandeiras eram chamados de bandeirantes, certo? Então, cara, simples e rápido, não tem o que falar, tá? Então, os bandeirantes, pessoal, nada mais era do que esses homens aqui, tá? Esse grupo de homens, eu acho que ficou claro para vocês isso, né? Então, bandeiras, preste atenção, tá? Imagina que eu coloquei lá na prova para vocês, isso aqui vai ser o assunto que vai ser assunto do teste, tá? Então, se eu colocar lá no teste, por exemplo, assinar a alternativa que expõe de forma correta o que eram as bandeiras, bandeiras, vocês vão dizer, era um grupo de homens que tinham o objetivo de, olha só, quais eram os objetivos das bandeiras? Capturar escravos fugitivos, né, ó, capturar escravos fugitivos, aprisionar indígenas, tá? Aprisionamento de indígenas e busca por metais preciosos. Esses eram os três objetivos, tá? Então, se eu colocar lá na prova, assinar a alternativa que expõe de forma correta o que eram as bandeiras, aí você vai lá marcar, era um grupo de homens que tinham o objetivo de capturar escravos fugitivos, aprisionar indígenas e buscar metais preciosos. Aí agora eu coloco outra pergunta, dizendo assim, marca a alternativa explicando como esses homens eram chamados, bandeirantes. Ou se eu até perguntar pra vocês, quem eram os bandeirantes? Grupo de homens que faziam parte das bandeiras, que tinham o objetivo, trá, 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 trá. Deu pra entender já, né? Eu acho que não tem como deixar isso aqui mais simples, né? Deu pra entender, né? Então, galera, essa galerinha aqui, gente, os bandeirantes, foram os caras que começaram a desbravar o Brasil. Vocês devem estar lembrados, deixa eu ver se tem um mapinha aqui, eu não me lembro se eu coloquei o mapinha aqui. Deixa eu ver. Cara, não tem aqui. Só um minutinho, gente, aqui. Eu quero mostrar pra vocês o mapinha pra que vocês entendam o que foi que aconteceu, tá? Só um minutinho. Bom, gente, então tá aqui o mapinha, né? Aqui pra vocês verem. Gente, foi isso aqui que aconteceu, tá? Tô vendo essa linha aqui bem no meio, né? Vocês devem estar lembrados que logo no comecinho do assunto, logo no comecinho do assunto, a gente comentou sobre aqueles dois tratados, né? Feitos pelos portugueses e espanhóis, né? O primeiro tratado foi o tratado de Intercetera, né? Que Portugal não aceitou, né? Ainda não sei que ele fosse muito burro, né? Portugal não aceitou e fizeram outro. O segundo tratado, né? Olha só aqui, ó. Tratado de Tordesilhas, tá? Essa parte aqui do seu lado direito, a parte mais clara, aqui, terras pertencentes a Portugal, ok? E essa outra parte toda verde aqui pertencente à Espanha, certo? Pertencia à Espanha, tá? Mas teve um detalhe, gente, Brasil sendo Brasil, né? Brasileiro sendo brasileiro. Gente, os bandeirantes não respeitaram o acordo. Em outras palavras, eles invadiram e roubaram a região que pertencia à Espanha. Você pode observar aqui na setinha, gente, ó, você pode observar aqui nas setinhas, ó, eles saíram daqui de São Paulo, tá? Então, os bandeirantes são daqui de São Paulo. Então, você pode ver, todas essas setinhas vermelhas caça ao índio. As setinhas verdes, mineração. e as setinhas azuis, sertanismo de contrato, ou seja, foi a época que a gente começaram a procurar, né? Os indígenas e tal, os escravos. Gente, o que importa pra gente é você entender o seguinte, toda essa região que hoje pertence ao Brasil, eu não sei se você tá conseguindo ver, que tem uma linhazinha verde, tá vendo aqui, ó? Tem uma linhazinha verde que demarca onde hoje em dia, ó, não tô passando aqui o mouse, ó, tá vendo aqui, tá me acompanhando, ó, que é onde hoje em dia é o território brasileiro, certo? Gente, toda essa região aqui foi roubada, olha que coisa séria, ou seja, onde fica Goiás, Brasília, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, o Amazonas, sabe, o Amapá, enfim, toda essa região aqui, o Acre, né, essa região aqui, gente, foi roubada, olha que coisa séria, por isso que eu falo pra vocês, cara, o Brasil, não acha que corrupção... O Brasil também, né, não colabora. Não acha, meu irmão, que a corrupção ou a desonestidade é de agora não, meu irmão, o Brasil já começou errado, né, já começou errado, já começou com os portugueses roubando o que era dos índios, né, dos índios. Professor, o Brasil também não colabora, né? De jeito nenhum, né? Não colabora, como é que você quer ser alguém? Tá entendendo, pessoal? Então, assim, isso aqui é pra mostrar pra vocês, meus amores, tá, pra mostrar pra vocês que toda essa região aqui, tá, do lado esquerdo, tá, do chamado Oeste Brasileiro, ela foi roubada da Espanha, certo? Foi roubada da Espanha, certo? Então, foi isso, esse era o objetivo dos bandeirantes, eles saíram daqui da região de, da região aqui de São Paulo, tá, e começaram a, olha, inventaram uma palavra bonita, viu? Inventaram uma palavra bonita, desbravar o Brasil, olha que nome bonito, né? Poxa, os desbravadores, né, os bandeirantes, inclusive, eu não sei se algum de vocês aqui já viajaram pra São Paulo, eu tenho família que mora em São Paulo, e, cara, o que não falta em São Paulo é a homenagem aos bandeirantes, tem estátuas em praças, né, tem a praça Bandeirantes, o que não falta é nome de rua, né, Rua Bandeirantes, Rua não sei o quê, cara, os bandeirantes, claro, como sempre o Brasil, mentindo pra gente, né, querendo mostrar que é honesto, mas de honesto não tem nada, né, então, eles meio que mostraram, os desbravadores, desbravando o Brasil, mentira, eles roubaram a terra que era da Espanha, entende, eles roubaram a terra que era da Espanha, não era nossa, tá, então, diferente da visão bonita, né, da visão chique, bonitinha que tem dos bandeirantes, eles eram apenas bandidos, né, mercenários, essa é a palavra mais correta, mercenários que invadiram, né, o Brasil com o objetivo de capturar, os fugitivos africanos, capturar indígenas pra trabalhar e buscar ouro, né, inclusive tá aqui a região de Minas Gerais, certo, meus amores? Alguma dúvida, pessoal, vocês entenderam o que foi que os bandeirantes fizeram? Me digam aí vocês, por favor, porque às vezes vocês ficam tão caladinhos que eu não sei se vocês entenderam, vamos lá, vamos lá, pessoal, fala aí, pode ligar o áudio, liga o áudio, manda aqui no chat, só mandar um sim no chat já tá bom, tá, vocês compreenderam, né, o que os bandeirantes fizeram, né, eles, entre aspas, tá, entre aspas, desbravaram o Brasil, né, pra não dizer que eles roubaram, invadiram outro território, né, até porque o que pertenceia a Portugal era essa parte aqui da direita, né, o leste brasileiro, e não o oeste brasileiro, certo? Bom, eu dei chance pra todo mundo perguntar, né, se não perguntaram é porque eu vou supor que vocês entenderam, tá, bom, então, retomando aqui, né, na parte que a gente tava, a gente já analisou o mapa, né, bom, gente, então, basicamente é isso, tá, então, a partir desse momento aqui, nós vamos começar a partir da próxima aula, tá, a nossa aula tá quase acabando o tempo dela ali, então, na próxima semana, a próxima semana não, aliás, amanhã, na nossa próxima aula, nós vamos continuar a partir desse ponto, então, a gente vai começar a ver aí como foi que se deu o processo de mineração, então, pra aula de hoje, gente, é extremamente importante você lembrar de duas coisas, três coisas, primeiro, o porquê do açúcar ter entrado em crise no Brasil, tá, lembre que foram os holandeses que, né, começaram a produzir açúcar lá nas Antilhas, então, acabou com a economia açucareira brasileira, segundo ponto importante na aula de hoje, você tem que lembrar de todo jeito, a importância, o que é as bandeiras e os bandeirantes, e, no caso, o objetivo deles, tá, e o terceiro ponto, é você lembrar que, justamente, é, o local onde ocorreu essa mineração, foi essa região que os bandeirantes invadiram, que pertenciam à Espanha, beleza, então, são os três pontos importantes de aula de hoje, se vocês tenham aprendido algo novo, gostaram, acharam interessante, e, a partir de amanhã, a gente vai continuar a partir desse ponto, ok?